Mais um reforço pro Jack nesse estadual. O nome dele é Marcos Vinícius, o volante que estava jogando pelo Asa. Ele já jogou algumas vezes contra o Jack, quando estava no Havaí, e disse que com a pressão da torcida lá na arena já era difícil jogar. Por pouco não acertei em outras oportunidades aqui, né? E conheço bastante aqui de vir jogar contra, né? Na época que atuei pelo Havaí, a gente vinha jogar contra bastante aqui. É uma torcida muito fanática, muito em cima, né? Então, muito difícil jogar contra aqui. Além do Havaí do Asa, Marcos Vinícius já passou por Ituano, Sertãozinho, Fortaleza, Linense, ABC, 15 de Piracicaba, Grêmio Barueri e Duque de Caxias. Tem toda essa experiência e 27 anos. Agora, quer ajudar o Coelho a embalar no estadual. Já vou estar pronto, como o próprio Léo falou. Estou vindo de uma temporada, vindo de oito jogos já, uma sequência no ano. Então, não vai ter problema, assim, na parte física, assim, de me readaptar. O problema é só ficar regularizado mesmo na questão contraatual, que daí esperar que o professor use da melhor forma que ele achar.